Alô, pessoal! Estamos aqui novamente, ainda em Varsóvia, no mesmo lugar do vídeo anterior, o vídeo que falou da Academia de Ciências de Varsóvia, falando de Copérnico agora, Nicolau Copérnico. Esse cara aqui, esse cara revolucionou a astronomia na época. Seus conceitos modificaram conceitos até então vigentes, para sempre. E você, o que sabe de astronomia? O que conhece de astronomia? Afinal de contas, quem é o centro do universo? É o Sol ou é a Terra? Quem se move? Quem fica parado? Vamos perguntar para ele? Nicolai ou Nicolau Copérnico? Vamos lá então, mais uma vez. Não saia daí. Nicolau Copérnico nasceu na cidade de Torum no dia 19 de fevereiro de 1473 e morreu em Freiemburgo no dia 24 de maio de 1543. Foi um astrônomo e matemático polonês que desenvolveu a teoria heliocêntrica do sistema solar. Foi também cônigo da igreja católica, governador e administrador, jurista e médico. Sua teoria do heliocentrismo, que colocou o Sol como centro do sistema solar, contrariando a então vigente teoria geocêntrica, que considerava a Terra como o centro, é considerada uma das mais importantes hipóteses científicas de todos os tempos, tendo constituído o ponto de partida da astronomia. Em sua teoria, Copérnico descrevia mais círculos, os quais tinham os mesmos centros do que a teoria de Ptolomeu, que era o modelo geocêntrico. Apesar de Copérnico colocar o Sol como o centro das esferas celestiais, ele não fez do Sol o centro do universo, mas o centro do sistema solar. Naquela época, as ideias de Copérnico foram encaradas com ceticismo, principalmente pelo fato da igreja católica ser predominantemente geocêntrica, ou seja, acreditar na Terra como centro do universo. A teoria heliocêntrica de Copérnico abriu espaço para novas descobertas astronômicas. Em 1822, após doações públicas e colaboração financeira de Stanislau Statsit, foi feita a estátua em homenagem a Nicolau Copérnico. Esta estátua foi projetada por Bertel Thorvaldsen e erguida entre 1828 e 1830. Quando Napoleão Bonaparte, em 1807, visitou a cidade de Torun, ficou grandemente surpreso por não haver na cidade qualquer monumento em homenagem a Copérnico natural do local. Stanislau Statsit, ao saber disso, planejou erguer a estátua em homenagem a Copérnico na cidade de Torun. Mas a queda do ducado de Varsóvia, que incluía Torun, e a ocupação da região pela Prússia, atrasaram o projeto e obrigaram Statsit a se mudar para Varsóvia, na Partição Russa. Por isto, a estátua foi erguida aqui em Varsóvia e não em Torun. Aqui, neste monumento a Copérnico, nós vemos retratado o Sistema Solar. Aqui nós vemos o Sol como um centro. Reparem que é redondo. Esse espaço é redondo, justamente para representar o Sistema Solar, como nós demos a volta anteriormente sobre ele. Agora nós vemos o Sol aqui, o centro do Sistema Solar. Aqui vemos o planeta Mercúrio. Leiam. Não posso fazer sombra. Acho que vocês consigam ler. Mercúrio. Agora nós vamos dar um pulo no planeta Vênus. Aqui está Vênus. Planeta Vênus. Vamos procurar agora o planeta Terra, que é o próximo em termos de proximidade do Sol. Aqui. Earth. Vejam. Earth em inglês. Temos aqui, em português, Terra sem sombra. Conseguem ler? Isto. Terra. Vamos agora dar um pulo em Marte. Aqui nós temos a Lua. Vejam a Lua. A posição da Lua em relação aos outros planetas. Vocês podem acompanhar. O planeta mais próximo à Lua é o Sol. É a Terra. Falei Sol, depois falei Brasil e agora é Terra. Faz parte. Então aqui nós temos a Lua. Vamos a Marte agora. Vamos dar um pulinho em Marte. Vamos dar um pulo em Marte. Vamos dar um pulo em Júpiter agora. Aqui está Júpiter. Sem sombra. Vejam. Júpiter. Agora vamos dar um pulo em Saturno. com seus anéis. Com seus anéis. Vejam a perfeita descrição de Saturno com seus anéis. Envolvido por seus anéis. Caramba. Eu não encontro Urano, Netuno e Plutão. O que será que aconteceu com Urano, Netuno e Plutão? Será que algum vândalo tirou Urano e Netuno e Plutão daqui? Será que esqueceram? Fizeram um trabalho tão bonito, homenageando Nicolai e Copérnico, mas esqueceram de Urano, Netuno e Plutão. Será que foi isso? Não. Naquela época, na época de Copérnico, Urano, Netuno e Plutão ainda não haviam sido descobertos. Então, nós temos a descrição do sistema solar com o Sol ao centro. Depois, na ordem, Mercúrio, Vênus, Terra. Próximo à Terra, nós temos a Lua, Marte, Júpiter, Saturno e... mais nada. Até aí. Estes eram os planetas conhecidos na época com a Lua, satélite da Terra também já conhecida. É isto aí.